Bom rapaziada, um servidor de Pixelmon atualizou e eu resolvi fazer o vídeo dessa atualização Eu já gravei aqui nesse servidor e na minha opinião é o melhor servidor de Pixelmon para Minecraft Então se você pensa em jogar em um servidor muito massa de Pixelmon O IP tá aqui na descrição junto com o Discord deles, então entra lá e receba as informações Enfim, vamos tá mostrando aqui esse servidor maravilhoso Bom, primeiramente você vem aqui e dá um barra kits pra você pegar o seu kit Tem aqui o kit safari, rubi, tem o diamond, o semanal, o diário e o inicial Aí fala tudo que você ganha, como você pode tá vendo, na real eu já peguei esse kit Então eu não posso dar de novo, mas esse eu não peguei e esse também eu não peguei Será que eu posso pegar o safira? Ah, ou eu posso pegar o kit rubi, mano Caraca, eu posso pegar o kit rubi, que massa É porque eu tenho a tag youtuber aqui, galera, então se você for youtuber e gravar Você pode ter sim a tag youtuber, mano Então tipo, é muito massa E olha aqui, eu ganhei todas as berries Cara, tem que achar agora um ender chest pra guardar isso Porque meu inventário já tá muito cheio E como eu já gravei aqui nesse servidor, eu tenho aqui um growl que é level 24 Ele não evoluiu porque eu coloquei pra ele não evoluir porque eu sou burro Galera, eu sou muito burro Burrão Eu tenho esse ratatá aqui que eu peguei pelo roleplay Porque ele era um ratatá grande, então eu falei, vou pegar o ratatá E essa lunala aqui que vocês estão vendo, galera, é do meu amigo Pedro Que me emprestou Então Pedro, se você tiver assistido esse vídeo, muito obrigado por me emprestar a lunala Opa, meus pokémon, vai ser muito útil O lobby aqui é bem básico, como você pode estar vendo aqui Tem o PC, a máquina de cura e também tem a máquina de troca Então é um lobby bem básico E se você dá um barra votar, galera, você pega as recompensas Recompensas de membros, safira e rubi Cara, eu acho que eu posso pegar de rubi, né? Mas se pá, eu já peguei, velho Tá, vamos pegar aqui as recompensas Eu acho que eu já peguei, é, eu já peguei a recompensa Mas vamos aqui na votação Aê, peguei minha recompensa, galera, vocês viram? Se você dá a barra votar, você consegue pegar as suas recompensas Só que não é nem isso, galera, esse vídeo é muito completo Se você dá um barra warps, você vai ver que tem muitas warps Tem a de ultra beast, encantador, safari Tem os torneios, upador, missões diárias, spawn A mundo pokémon com o mundo aberto Tem o chocador de ovos, tem aqui o movitutor Os ginásios, sim, galera, eu amo servidor de pixel com ginásios Tem a loja dos jogadores Tem terrenos, pra você cobrar seu terreno Tem o templo do deserto Tem o tutorial, que te ensina a jogar pixel com o mundo Tem várias coisas, tem a caixa aqui Mas eu vou na zona safari Uh, você viu que aqui no spawners, olha aqui, ó Mostra até quais pokémon nasce, velho Ó Caraca, que da hora Então aqui você já tem até as informações da zona safari E pra ir pra zona safari Você tem que ativar o passe safari Você vem aqui e ativa o passe Pronto, eu ativei aqui o passe do safari Vamos no passe do safari Eu consigo ir pra alguma das zonas safaris Essa zona safari aqui, pra eu mandar bem a real Eu não conheço muito bem, tá ligado? Mas essa daqui É onde é um mundo assim Onde eu já não escolho, tá ligado? É a safari zone Ó, tem uns bonobis aqui Vamos pra essa safari aqui Só pra ver como é Ah, eu não posso ir pra safari Eu vou ter que esperar 59 minutos pra ir pra outra safari Caraca, viu? Antes não tinha isso, galera É pra você também não ficar abusando, né? Mas aqui é tipo um mundo aberto aqui do pokémon Bom, galera Vim pra safari Eu tenho que pegar um pokémon na zona safari Eu vou pegar esse Executor aqui Pô, você não ficou, meu grávio Ainda quebrou um pokébola, esse ignorante Dois mil anos depois Peguei, caraca Finalmente, velho Pokémon difícil de se pegar Vamos ver a nature dele Uou, modeste Tá explicado por que tava tão difícil de pegar o pokémon Galera, vamos agora nas missões diárias Que eu quero dar uma olhada aqui Aqui já tem as informações As missões diárias tem chance mínima de dropar a Orbe lendária Grupo vivo tem aumento em ganho de missões Ah, o Rubi 30% Pô, mas olha a Orbe lendária que eu tenho Ó, toma Eu acho que tipo, derrotar esses caras São uma das missões diárias Mas são level 100, cara Aí é muito complicado fazer alguma missão diária E eu sei que subindo cada um é um elemento, galera Então isso é muito massa Aqui ali era água e gelo Aqui já vai ser fogo De cima pode ser que seja grama ou elétrico Então essas missões diárias é bem legalzinha Ai, grama, viu? Tem logo uma gatinha aqui me esperando Ai, gata E no barra trocas vocês vão lá e pegam a sua recompensa Olha aí, chave lendária Posso trocar uma chave lendária pra um lendário Ó, galera, sabe o que eu posso fazer? Me liga Ó Nossa, eu tô pegando um monte de lendário Meu Deus 34 80 Eu tinha que ter pego o Virizel É, galera, eu queria ter pego o Virizel Mas toma Agora tem um time de lendário, hein? Se liga Articuno Nossa Modeste Uns ápidos Ah, ele já não veio tão bom E depois eu vejo o resto Caraca, mano Trocas é muito útil Aqui tem um PC Não veio o meu Moltres Ah, não veio bom também não Só o Articuno veio pra salvar Caraca, mano Mas, ó Um time de lendário, galera Toma, tá? Ó o meu time de lendário Então você só toma, tá? Só toma, tá? Quem tem mais lendário do que eu? Acho que ninguém Porque eu sou o mestre dos lendários Mas olha aqui o Virizel, mano Pô, ainda vou pegar o Virizel Galera, eu quero dar uma olhada aqui nos torneios, mano Uh, arena, cabine Ai, que bancada Caraca, que da hora, velho Campeonatos semanais realizados no sábado As regras de premiação e qualquer outra informação Pô, que massa, mano Tem torneio Ó Caraca E a pessoa assiste o torneio Tem arquivo em casa Tem tudo Que massa, velho Também tem o barra menu, galera É bem importante mostrar Tem a loja virtual Recompensas Loja cash Editar Pokémon Loja normal As regras Passos de batalha Tutorial Events Kits Mano, tem tudo Tem a informação de tudo aqui, galera Olha aqui no editar Pokémon Shine Ô, louco Tem custo, galera Que da hora Você consegue editar o seu Pokémon Isso daqui eu não sabia, velho Que massa, cara Vamos dar uma olhada lá na loja Não lembro como tá Olha a loja Nossa, tem loja de tudo, né, galera Nossa Tem tudo aqui na loja, galera Olha isso Que massa, galera Pô Você consegue comprar tudo aqui no menuzinho mesmo, mano Pô Gostei disso daqui, mano Antes eu não lembro que era Não sei se era assim, não Antigamente Vamos ver como tá o barra mercado Ah Leilões M-Kill Será que eu consigo comprar esse M-Kill? Oferta Eu ofertei? Sei lá Não sei nem se eu tenho dinheiro E agora o mais importante, galera Eu vou falar sobre sistema de lendário Você dá um barra votar, galera Tem aqui a votação de lendário A cada 4 horas, galera Tem a chance de um lendário nascer na Safari Sim, galera Através do barra votar Então, bom É sempre bom você ficar de olho Mas esse daqui é o servidor de Pixelmon Onde eu gosto muito E eu realmente penso em um dia começar uma série com os inscritos Fazer até live nesse servidor Porque realmente eu acho o servidor bom Eu gosto de jogar nesse servidor E, cara, eu ia me divertir muito aqui Muito, 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 muito mesmo Então é praticamente isso, galera Vocês aí decidam Se vocês querem que eu faça uma minissérie aqui nesse servidor Ou nem, mano Mas, cara Eu gosto muito, velho Tipo, eu gosto realmente De jogar nesse servidor de Pixelmon Então Tudo bem, né, menino? Comentário de vocês Então vamos aqui jogar junto comigo Roupar meus pokémons e etc Que é muito massa E eu amo o mundo de Pixelmon E como essa daqui é uma versão 1.2.2 Ela não tem lag Pode ver que eu tô jogando aqui com quase Tava com 300 FPS até agora Então, bom Você vai jogar aqui bem de boa nesse servidor Então eu conto com todos vocês aqui nesse servidor E aí Legenda por Sônia Ruberti